Na Bíblia Sagrada nós encontramos a criação, o grande conflito entre o bem e o mal e a redenção. É a história desse grande conflito que aparece na Bíblia. Mas o livro de Daniel, um dos livros proféticos da Bíblia, apresenta esse grande conflito de uma forma bastante clara e real, especialmente no capítulo 11. E hoje nós vamos dedicar um tempo a estudar o capítulo 11 de Daniel. É um capítulo bastante longo, na verdade é o capítulo 10, 11 e 12, é um conjunto de capítulos. Antigamente a Bíblia não era dividida, então Daniel quando escreveu o capítulo 10, escreveu o 11 e o 12, uma sequência. Não vamos passar em todos os detalhes, mas vamos tentar mostrar para você o significado de Daniel capítulo 10 e 11, e parte do capítulo 12, nesta palestra. Olha, a gente sabe que o conflito, ele iniciou no céu. E sabemos isso porque o livro do Apocalipse menciona isso. Veja o que diz Apocalipse capítulo 12, verso 7 a 9. A Bíblia diz que o grande conflito começou no céu. E agora o diabo veio para a terra. E aqui o conflito continuou. Era o conflito entre Jesus e Satanás. Mas nós, seres humanos, estamos envolvidos no meio disso. Quando Deus criou o mundo, lá no início da criação, no que podemos chamar de ano zero, ano mundi, ali Adão e Eva eram perfeitos, não tinham pecado, não tinha maldade, mas infelizmente a gente sabe que houve um momento na história desse planeta em que o pecado entrou através da serpente, de Satanás, o dragão apresentado no Apocalipse, enganando os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E com isso o pecado se alastrou pelo mundo afora. É verdade também que no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, verso 15, O que quer dizer isso? Está mostrando aí que a serpente feriria em certo momento a Jesus no calcanhar. Ou seja, ele cravou Jesus na cruz, mas Jesus feriria a cabeça da serpente no final e ela seria destruída. Estamos aguardando esse dia e esse dia em breve aparecerá. No livro de Daniel apresenta algumas profecias, encontramos algumas profecias. Profecias de Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e 9. Nessas profecias anteriores a Daniel capítulo 11, nós temos uma linha de tempo onde Daniel, através de sonhos e visões, ele visualizou o futuro. No ano 602 ele teve a primeira visão, ou o primeiro sonho, na verdade foi Nabucodonosor, mas Daniel também recebeu o sonho, em que ele viu uma estátua e ele via os futuros reinos universais que viriam, Babilônia, Medopérsia, Grécia e finalmente os reinos divididos nos pés da estátua. Depois, já no meio da sua vida, ele teve um sonho, onde viu esses animais também simbolizavam os reinos da Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e tinha alguns detalhes a mais também ali. E finalmente, Daniel 8 e 9, também vemos animais e aqui nós vemos mais alguns detalhes. Tanto em Daniel capítulo 7, como Daniel capítulo 8, aparece a divisão de Roma em Roma pagã até o ano 476 e a partir do ano 538 a Roma papal, ou seja, um poder político e religioso que também dominou a história do planeta Terra durante um longo período do ano 538 ao ano 1798. Tudo isso foi predito por Daniel muitos anos antes de Cristo. Na verdade, Daniel viveu ali entre o ano 605 até o ano 500 e pouco e foi escrevendo o seu livro, profecia e história escrita antecipadamente. E como eu sempre digo, Deus sempre avisa o que ele vai fazer. Avisa através dos profetas. Amós capítulo 3, verso 7, diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem avisar. A linha do tempo de Daniel, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, os seis primeiros capítulos, nós temos a história de Daniel. Começando lá quando ele foi preso, a visão de Daniel 2, os seus companheiros ali sendo provados e lançados na fornalha ardente no capítulo 3. O capítulo 4, mostrando como Nabucodonosor teve problemas, ficou doente por um período de tempo e finalmente se entrega a Deus. No capítulo 5, nós vemos a queda do reino da Babilônia. E no capítulo 6, nós vemos Daniel na cova dos leões, já no império seguinte, o império Medo-Pérsia. Se a gente olha, por exemplo, a segunda parte do livro de Daniel, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12, nós temos profecias. Primeiro, em Daniel 7, as profecias de quatro animais. Em Daniel 8 e 9, uma longa profecia de 2.300 anos envolvendo os animais do santuário. E agora nós temos a profecia de Daniel, a 12. Ele teve essa visão já no fim da sua vida, quando estava com cerca de quase 90 anos. Alguns creem que ele poderia ter mesmo 90 anos. E ele deixou essa profecia para os nossos dias, para o nosso tempo. É interessante quando a gente lê Daniel capítulo 10, 1 a 3, ali a gente já encontra a palavra grande conflito. Daniel capítulo 10, verso 1 diz assim, No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Belta e Sazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, de um grande conflito. Isso em Daniel capítulo 1. Olha, no verso 13, esse anjo diz assim, Na verdade, o que o anjo estava dizendo aqui, não era bem a respeito do príncipe do reino da Pérsia, não era sobre o reino da Pérsia, mas do anjo mau que estava por trás do reino da Pérsia e influenciava o reino da Pérsia, que era Ciro nessa época. E ele resistiu com Ciro e teve que vir Miguel. Miguel é o próprio Jesus. E Jesus veio e com isso ele conseguiu vencer. Eu posso perceber, por exemplo, no livro do Apocalipse, onde mostra que é o dragão que dá o poder aos poderes, dá poder aos governos. Por exemplo, em Apocalipse 3, verso 2, falando sobre um poder, que aqui é mencionado como sobre o símbolo de Bêstia, diz, o dragão deu a Bêstia o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E é interessante, quando eu olho esse trono, é o trono de Dom João VI no Brasil, você pode perceber, no topo do trono, você encontra um dragão e um anjo. Como se houvesse uma luta real entre os dois poderes, mesmo na vida de Dom João VI. Na verdade, você deve ter sentido isso também em sua vida. Poderes do mal e poderes do bem, tentando influenciar a sua vida e ganhar controle em suas decisões. A gente deve ouvir a voz do bem, sempre, e não a voz do mal. O conflito, na verdade, é entre Jesus e Satanás. Entre Miguel e o dragão. Miguel e Satanás. Em Daniel capítulo 13, nós vemos, então, que o demônio, o espírito mau, que estava por trás do reino da Pérsia, resistiu a este anjo, o anjo Gabriel, por 21 dias. E Miguel, Jesus, ele teve que vir para ajudar nessa batalha, porque o conflito é grande. O tema básico do livro de Daniel é o grande conflito. É o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E a vitória de Deus e daqueles que estão ao seu lado. Esse é o tema básico que aparece em Daniel, como um livro todo, mas especialmente Daniel capítulo 11. Veja, por exemplo, aqui mais um texto de um livro, o livro Profetas e Reis, onde aparece, por intermédio do profeta Daniel, é nos dado um lampejo dessa poderosa luta entre as forças do bem e as do mal. Durante três semanas, ou seja, 21 dias, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente de Ciro. E antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo, ou seja, Miguel, veio em auxílio de Gabriel. Era uma luta entre anjos, anjos do mal e anjos do bem. E finalmente veio Miguel e a vitória foi ganha. O livro continua dizendo, a vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas todos os dias de Ciro e todos os dias de seu filho Cambizes, que reinou cerca de sete anos e meio. Ou seja, Deus alcançou a vitória sobre o mal. Nós temos então em Daniel capítulo 10, a introdução para Daniel 11 e 12. Mas todos os três capítulos constituem uma unidade, onde Gabriel mostra uma série de revelações do que iria acontecer no futuro. No futuro de Daniel. Mas na verdade o capítulo 11 vai mostrando todo o futuro de Daniel, ou do povo de Daniel, chega aos nossos dias e passa ainda a lei, chegando até a volta de Jesus. Ou seja, a parte inicial está no capítulo 12. Mas o que vemos aqui no capítulo 10 de Daniel, é o grande conflito entre Satanás, o mal, e Miguel, Jesus. Daniel 10 mostra como Satanás influencia os líderes mundiais a perseguirem o povo de Deus e interferir no plano de salvação proposto por Deus. E neste capítulo tomamos conhecimento de que o defensor do povo de Deus é quem? Miguel. A palavra Miguel significa Miguel é igual a Deus. Miguel na verdade é o próprio Jesus. É o nome que ele toma quando ele está em guerra e está vencendo essa guerra contra o mal. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, diz assim Logo ocorrerá a batalha do Armagedon. Aquele em cujas vestes está escrito o título de rei dos reis, senhor dos senhores. Deverá dentro em breve comandar os exércitos do céu. Ou seja, Miguel. Não poderá ser dito agora pelos servos do Senhor, como foi pelo profeta Daniel, uma guerra prolongada. Em capítulo 10, verso 1. Falta pouco tempo para que as testemunhas de Deus façam seu trabalho de preparação para o caminho do Senhor. Este grande conflito, em Daniel 11, continuamos vendo Satanás, o mal, e Miguel, Jesus. Daniel 11 mostra o futuro. Neste capítulo temos a história do povo de Israel contada em detalhes. Vemos a ascensão e destruição de impérios e poderes, mas mostrando que sempre Deus, Miguel, tem o controle de todas as coisas. Isso que é importante no nosso estudo. Veja também o que diz o livro Eventos Sinais, páginas 11 e 12. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito da guerra. As profecias do capítulo 11, Daniel, note, quase atingiram o seu cumprimento final. Nós estamos vivendo nos últimos capítulos de Daniel, capítulo 11. E nós vamos passar com vocês, verso a verso, para que você tenha uma noção de como as coisas vêm se cumprindo. O tempo em que estamos e o que ainda está diante de nós. Portanto, esse é um estudo que compensa até você utilizar a sua Bíblia para seguir conosco. Mesmo com algumas traduções um pouco diferentes de uma da outra. Você vai conseguir visualizar como Deus sabia o futuro e Ele simplesmente tem o controle nas mãos dos poderes e dos reinos deste mundo. Tenhamos em mente a história, que na verdade foi visualizada por Daniel. Naquela época era futuro, hoje é passado. Nós temos esses reinos universais. Babilônia, do ano 605 a 539, antes de Cristo. A Medopérsia, que foi um reino que durou do ano 539 a 331. Temos a Grécia, do ano 331 a 168. Depois Roma, do ano 168 até 476, quando os países se dividiram. E Daniel, a história que o anjo vai contar a Daniel, envolve esse período também e esses reinos que existiram, com exceção da Babilônia, que em Daniel capítulo 10, 11 e 12 já havia passado e esse reino já não se fazia presente. Olha, em Daniel capítulo 12, verso 4, nós temos um texto que diz que Daniel era um livro selado. Diz assim, tu porém, Daniel, encerra as palavras, selo o livro. Mas ele diz assim, selo o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Ou seja, muitas pessoas iriam estudar e o saber do livro, o conhecimento do livro iria aumentar. E notem, por exemplo, no capítulo 12, 9 e 10, diz assim, essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embrancancidos e provados. Os perversos procederão perversamente, nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. E a gente percebe, então, que existe possibilidade de entender. Os sábios entenderão. Quem são os sábios? Os sábios são aqueles que pedem sabedoria a Deus. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele vai dar para você em abundância. Peça com fé, não duvidando. E você pode receber sabedoria e compreender as profecias da Bíblia, incluindo a profecia do capítulo 11. Uma dica interessante que aparece aqui no capítulo 10, verso 14. O anjo disse para Daniel, Ou seja, o que o anjo estava dizendo, ele iria mostrar para Daniel o que iria acontecer a Israel. Israel era o povo de Daniel. Daniel era judeu. Então, ele iria mostrar o que iria acontecer a Israel no futuro. E o cumprimento iria acontecer no futuro. Não iria acontecer no tempo de Daniel. E nós podemos ver hoje o que já aconteceu, onde estamos e para onde vamos. O anjo mostrando o futuro. As profecias de Daniel nos ajudam a nos situarmos no tempo. Em que período da história estamos vivendo, quando a gente estuda. Uma coisa importante. A linguagem de Daniel 11 é considerada literal. Não tem aqui animais, não tem aqui bestas, não tem aqui chifres. Não, não tem nada disso. Ela é literal. Ela não é simbólica. Você pode entender. Mas veja bem o seguinte. Deixa eu dar uma explicação. Vamos supor que você ouve alguém narrando um time de futebol. E dizendo assim, a bola está... No centro do campo. É passada para o jogador que está na ponta esquerda. Na ponta esquerda ele cruza para o jogador que está no centro. O jogador que está no centro chuta para o gol. O goleiro se estica todo. E a bola entra. É gol. E o time vence. A torcida vibra. Você entende tudo que eu estou falando. Entende? Mas você não sabe qual é o time. Você não sabe os nomes dos jogadores. Você não sabe quem marcou o gol. Quem era o goleiro. Que time que venceu. Isso é Daniel 11. Daniel 11 você consegue entender o que está acontecendo. Mas você tem que tentar descobrir na história. A respeito de quem o anjo estava se referindo. A respeito de que reino. De que personagem o anjo estava se referindo. E a gente vai tentar explicar para você essa linguagem literal. Mas com esses personagens omitidos. Olha o que mais diz aqui. Eu tirei isso de um livro chamado Daniel, a Reader's Guide. Onde está escrito a profecia final de Daniel. Cobre três capítulos do livro 10, 11 e 12. Todos os três permanecem juntos. O capítulo 11 é o corpo da profecia. É a profecia mais detalhada do livro Daniel. As profecias anteriores falavam sobre reinos. No capítulo 11, eles reaparecem em detalhes e falam sobre reis individuais. Nenhuma visão simbólica precede esta detalhada explanação. Então aqui não existe simbolismo. O que existe é a omissão de personagens. Por exemplo, no verso 1 de Daniel capítulo 11, diz assim. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o medo, me levantei para fortalecer e animar. Você tem que pegar e saber quem ele está falando de quem. Mas eu, Gabriel, no primeiro ano de Dario, ou seja, dois anos antes, o medo, me levantei para fortalecer e animar. Quando você preenche, você tem uma visão do que está acontecendo. Mas o anjo não colocou isso. Lembre-se, então, daqueles reinos. Nós estamos no início do livro Daniel 11. E esse período da Medopérsia era o período que em Daniel 2 era simbolizado pelos braços e peitos da estátua, que era feito de prata. É o período também que em Daniel 7 era simbolizado por um urso. Um urso que saía do mar com três costelas na boca. E também simbolizado em Daniel 8 por um carneiro. Esse era o reino da Medopérsia. E esse período aparece em Daniel capítulo 11, no verso 2. É o período da Medopérsia. Notem o que o anjo revelou. Esse reino não estava funcionando plenamente, estava no seu começo. E o anjo fez algumas revelações para Daniel. Ele disse assim. Aí você fica perguntando. Eu quem vai declarar a verdade? E quem são esses três reis que se levantarão na Pérsia? E quem é este quarto que será acumulado de grandes riquezas? Percebe? O anjo conta para você o evento, o que aconteceria, mas não conta os personagens. Mas hoje, porque isso foi lá no passado, a gente busca na história e consegue preencher essas lacunas aí. E ver como o anjo contou para Daniel a história e a história se cumpriu à risca. Por exemplo. Bom, aqui está fácil, né? Agora eu, Gabriel, quando você lê o capítulo 10, você percebe que é Gabriel que está falando. Te declararei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia. Bom, três reis. Quem seriam esses três reis? Ele está dizendo para Daniel. Daniel, olha, ainda vai haver três reis aqui na Pérsia. Depois do rei atual. E aí, quando a gente vai na história, a gente percebe que esse anjo realmente sabia das coisas. Realmente, vieram três reis importantes. O primeiro deles, Cambices, que reinou do ano 530 ao 522 a.C. Esmerdes, que foi um usurpador, ficou pouco tempo no ano 522. E Daria o primeiro, do ano 522 ao ano 486 a.C. Você percebe que eu tenho colocado as datas e elas vão diminuindo antes de Cristo, chegando próximo a zero. E depois começa a subir, porque aí vem depois de Cristo. É assim que funciona a nossa contagem, né? No nosso tempo. Percebe como o anjo antecipou a Daniel esse evento? Mas esse texto continuava. Dizia assim, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Empregará tudo contra o reino da Grécia. Eu acho interessante aqui que o reino da Grécia nem existia ainda, mas o anjo já menciona o nome. Reino da Grécia. E quem seria esse quarto? Esse quarto tão rico? Bom, esse quarto tão rico, quando você vai na história, você fica sabendo que o nome dele era Xerxes. Na Bíblia ele aparece com o nome de Açoeiro. Você vai encontrar esse nome no livro da rainha Esther. Lembra? Era aquele rei que casou-se com Esther. Ele reinou do ano 486 ao ano 465. E ele realmente tinha um exército tremendo. Era muito poderoso, muito rico. E ele tinha 300 mil homens em seu exército. Mas eles foram derrotados na Grécia. O anjo já dizia aqui que ele ia empregar tudo contra o reino da Grécia. E ele realmente fez isso. Esse é o período da Medo-Pérsia. Percebe que profecia a história escrita antecipadamente? Esse anjo, o anjo Gabriel, vai contando a Daniel os detalhes do que aconteceria ao reino de Israel, obviamente, dos reinos que estavam em volta, influenciando o reino de Israel. Bom, o próximo reino que temos é o reino da Grécia. O reino da Grécia, em Daniel capítulo 2, é representado pelo ventre de cobre naquela estátua da profecia de Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 7, é representado por um leopardo com quatro cabeças. Essas cabeças representavam as divisões que ocorreriam no reino da Grécia, após a morte do seu líder principal. Depois, Daniel 11, Daniel 8, representado pelo bode. E, finalmente, em Daniel 11, nós temos do verso 3 ao verso 15, tratando deste reino, o reino da Grécia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como a história não tem um negócio que separa, diz assim, olha, terminou aqui, começa aqui. Obviamente, a história vai se mesclando, se misturando. Então, alguns intérpretes põem um pouquinho depois do 15, outros, às vezes, põem mais para frente ainda, outros voltam um pouquinho antes, porque os reinos vão se misturando. Eu estou colocando aqui a versão que me parece mais propícia, mais correta, mas, obviamente, existem diferentes versões. Até aqui, praticamente, todos os estudiosos pensam muito parecido. Então, vamos seguir avante. Verso 3. Depois se levantará um rei poderoso. Nossa, quem será esse rei poderoso? Que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Temos agora que colocar aí o nome desse rei poderoso no verso 3. O anjo disse que haveria de vir um rei poderoso. Na verdade, esse rei poderoso foi Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele praticamente dominou o mundo em três grandes batalhas. na batalha de Grânico, no ano 334, na batalha de Issus, no ano 333, e a batalha de Arbelha, no ano 331 a.C. Alexandre o Grande era esse rei poderoso que aparece no verso 3 de Daniel, capítulo 11. Mas olha o que diz o verso 4. É isso que o anjo está dizendo. Alexandre o Grande morreu em 323, tinha cerca de 32 anos, alguns chegam a dizer que teria 33 anos. Ele tinha um meio-irmão, que diz que não era muito certo da cabeça, tinha um filho pequeno, eles foram assassinados. Mesmo a mãe dele tentou ali resolver a situação, mas não teve jeito. A verdade é que o reino ficou dividido entre os seus generais. E dizia o anjo, o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu. Passará a outros fora de seus descendentes, repartido para os quatro ventos do céu. O que significa isso? Bom, aqui nós temos o reino da Grécia naquele período. O que aconteceu foi o seguinte, a parte lá de cima, onde hoje é a Grécia, ficou com um sujeito chamado Cassandro. Ele ficou com, era um dos generais de Alexandre. A parte aqui, que hoje seria a Turquia, ficou com Lissímaco, a parte ali mais ao norte. Depois temos a parte leste, com Celeuco, ficando com essa parte aqui, em laranja. E depois, finalmente, ali com a parte do Egito, nós temos Pitolomeu. Então, na verdade, o simbolismo de estar repartido para os quatro ventos do céu, queria dizer que seria dividido em quatro. Nós teríamos quatro generais dominando o reino da Grécia, ou liderando o reino da Grécia. Interessante que dois deles se destacam. E no capítulo 11, um vai ser conhecido como o rei do norte, e um outro vai ser conhecido como o rei do sul. Normalmente, essa parte ao norte e essa parte ao sul. Muitas pessoas falam, o que é isso, o rei do norte, o rei do sul? O que acontece é o seguinte, na parte norte, nós tínhamos aí um dos reis, e no rei do sul, outro rei, e no centro nós temos o quê? Nós temos o reino de Israel. Por isso que fala rei do norte e rei do sul. O rei que está ao norte de Israel e o rei que está ao sul de Israel. Ou seja, um era o império do Seleusda e o outro era o império ptolomaico. Dois impérios que estariam em guerra. O verso 5 continua dizendo, O rei do sul, ou seja, se estivesse ao sul, seria forte, como também um de seus príncipes. Esse será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Bom, o rei do sul nesse período, ou o que dominava ali a questão do Egito, era Ptolomeu I Soter. Ele reinou do ano 323 ao ano 282. Ele foi forte desde o início. E o anjo já disse isso. O rei do sul será forte. Mas aí fala que um dos seus príncipes também seria forte. Ele tinha um príncipe chamado Nicator. Ele acabou se tornando o rei do norte. Ele reinou no norte do ano 312 ao ano 281. Então ele era tão forte que se tornou o rei do norte. E o anjo já previu isso passando a ele. Nós temos aqui como reis do norte, eles são chamados de Seleucidas. Era uma espécie de título, né? Alguns deles adotavam o nome Seleuco. O primeiro foi Seleuco Nicator, os anos que ele reinou. E aí vários outros deles adotando o nome Seleuco ou o nome Antilco, com o nome mais à frente. Como também tinha o nome Faraó, que era uma espécie de título. Esses eram os reis do norte, os reis que estavam ao norte de Israel. E nós temos ao sul de Israel, nós temos os Ptolomeus. Porque o primeiro chamava Ptolomeu I Soter e os outros adotaram isso também como um título. Então nós temos ali os vários Ptolomeus, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E vai chegar até um tempo em que Cleópatra reina no Egito, no reino do sul, né? Do ano 51 ao ano 30. Esses são os reis do sul, ao sul de Israel. Porque no centro nós tínhamos Israel. Ao norte, os Seleucidas. Ao sul, os Ptolomeus. E no centro, ali no meio dessa disputa entre os dois, nós temos Israel. E o anjo agora vai começar a contar para Daniel o que vai acontecer com o rei do norte, o rei do sul e com Israel. Porque Israel está no meio desse jogo, no meio dessa disputa. Lembre-se que Daniel, ou melhor, o anjo disse a Daniel o seguinte. Eu vou mostrar o que vai acontecer ao seu povo no tempo do fim. Ou seja, Daniel começa a contar a história de Israel no capítulo 11 de Daniel. E a história vai prosseguindo. Veja o verso 6. O verso 6 diz assim. Note, o que o livro está dizendo é que a filha do rei do sul faria um tratado com o rei do norte. Mas isso não daria certo. E eles acabariam morrendo. O que aconteceu naquele período foi o seguinte. Antílco II, ele era casado com uma mulher chamada Laodice. E ele divorciou-se da Laodice para casar com a Berenice, a tal da filha do rei do sul. Justamente para um tratado político. Mas quando o Ptolomeu II morreu, ele falou assim, eu não vou continuar com a Berenice porque eu casei só por interesse político mesmo. E ele falou assim, olha Berenice, eu não quero você não. Ele falou, Laodice, olha minha filha, o que acontece é o seguinte. Aquilo foi só coisa política. Quero voltar a casar com você de novo. E voltou a casar com Laodice. Mas Laodice guardou essa raiva dentro de si e ela conspirou contra ele, matou a ele, matou seu filho. Ou seja, naqueles dias ela será entregue à morte com sua escolta real, com seu pai, aquele que apoiou. Ou seja, o anjo contando aqui o que aconteceria ao rei do sul e ao rei do norte. A história continua no verso 7. Então agora Ptolomeu III, o rei do sul, ele ataca Antílco II, o rei do norte. E o anjo já prevendo isso está dizendo, olha, alguém da linhagem dela vai se levantar para tomar o lugar. E vai haver uma guerra, vai invadir o rei do norte. É impressionante que durante esse período a gente vê Israel só olhando o que está acontecendo ao norte e ao sul. Soldados passando para um lado e soldados passando para o outro. E a guerra agora entre Ptolomeu III, o rei do sul, e Antílco II, o rei do norte. Nós estamos aqui num período que vai entre o ano 246 a.C. e o ano 221 a.C. Esse tempo vai se movimentando. A cada episódio de Daniel, vamos chegando mais próximo dos nossos dias. Ptolomeu III, o rei do sul, era irmão de Berenice. E ele vinga a irmã, matando Laodice, e volta para o Egito com grande despojo. Olha o que dizia ali. Lutará com elas e será vitorioso. E realmente ele foi vitorioso. Ele venceu exatamente como o anjo havia predito. No verso 8, conta inclusive o que ele ganharia nessa batalha, nessa guerra. Diz assim, também tomará os deuses deles e as suas imagens de metal, os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos, ele deixará o reino do norte em paz. O que aconteceu é que Ptolomeu III capturou cerca de 2.500 imagens de ouro e prata. Ficou conhecido como benfeitor e agora satisfeito, ele não voltou a atacar a Síria, não voltou a atacar o rei do norte. Ficou tranquilo. Foi por isso que o anjo disse, por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Notem a profecia como vai contando a história, porque profecia é história escrita antecipadamente. Nada disso havia acontecido na época de Daniel. Continuando na Grécia, o verso 9 diz assim, Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a sua própria terra. Ou seja, o rei do norte queria se vingar. Então no ano 242, Seleuco II Calíneo, o rei do norte, tentou vingar-se e invadiu o Egito. Mas ele foi seriamente ferido e voltou para Antioquia. O anjo havia dito isso, que o rei do norte iria invadir o rei do sul, mas teria que se retirar para a sua própria terra. E foi o que aconteceu. O capítulo 9 comprovando este evento que ocorreu no ano 242 a.C. Depois temos o verso 10, onde diz assim, Seus filhos se prepararão para a guerra. Reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Realmente, são os dois filhos de Seleuco II, Seleuco III e Antioquia III, o Grande. Eles se prepararam agora para a guerra, para este grande exército. E eles tentaram. Mas o verso 11 diz assim, Em face disso, o rei do sul, Ptolomeu IV, marchará furioso. Ou seja, quando ele percebeu que eles estavam preparando-se para a guerra, o rei do sul, Ptolomeu IV, marchou furioso para combater o rei do norte, Antioquia III, que o enfrentará com um enorme exército. Mas, apesar disso, Antioquia III será derrotado. Então, o anjo já estava prevendo que esse rei do norte seria derrotado. Notem que esses nomes aqui, eu que coloquei depois, porque não existe no texto bíblico. Na verdade, o anjo foi apenas mencionando os eventos. Eu estou preenchendo com a história para você ver como é que o anjo já previu o futuro com exatidão. E quando a gente busca na história, a gente percebe a respeito do que o anjo está falando. Nós temos aí os dois personagens desta guerra. No verso 12 diz assim, Quando o exército for vencido, o rei do sul, Ptolomeu IV, se encherá de orgulho, matará milhares, mas seu triunfo será breve. Ptolomeu venceu o rei do sul, mas a longo prazo fracassou. Ele era devasso, não se preocupou muito com a segurança e mesmo com a sua saúde. E Antílco, ele queria muito uma revanche, o rei do norte. Ele queria se vingar. E aí no verso 3 nós vemos, Pois o rei do norte, que nesse período então seria Antílco III, reunirá outro exército, maior que o primeiro. Depois de alguns anos, voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. E isso aconteceu. Esse episódio que estamos falando é a Batalha de Ráfia, que aconteceu no ano 217. Esse Antílco III, ele reuniu um outro exército e veio para lutar contra eles. A batalha ocorreu num local chamado Ráfia. A data foi no ano 217. E o evento foi a guerra entre Antílco III e Ptolomeu IV. Soldados, havia aproximadamente 70 mil de infantaria e 5 mil de cavalaria. Uma grande batalha mencionada pelo anjo. Um detalhe interessante nessa batalha é que haviam elefantes. Os elefantes eram os tanques de guerra daquela época. Os tanques de guerra daquele período da história. E um sujeito chamado Aminiano Marcelino, que era um correspondente de guerra romano, quem sabe um repórter da CNN naquela época, né? Ele escreveu assim, Elefantes medonhos, em virtude de seus corpos cheios de dobras e carregados com homens armados, constituem um espetáculo hediondo mais apavorante que qualquer outra forma de horror. Ou seja, quem tivesse elefante tinha grande chance de ganhar. Eram os tanques da época. E os egípcios, os reis do sul, utilizaram 73 elefantes. E os sírios, os reis do norte, utilizaram 102 elefantes. Portanto, o rei do norte tinha mais elefantes. Tinha mais tanques, né? Os tanques de guerra daquele período. E a gente percebe, eu vou voltar aqui um pouquinho, só para ler para você, o texto bíblico, como dizia antecipadamente sobre essa batalha. Então, ali dizia que o rei do norte reuniria um outro exército maior que o primeiro e voltaria a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. E isso realmente aconteceu na batalha de Ráfia no ano 2017 a.C. Vamos ler então agora o verso 14. A história continua. E agora nós estamos num período aproximadamente entre o ano 223 a.C. e o ano 187. E o verso 14 diz assim. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Ou seja, ali a região do Egito. Também os dados à violência dentro do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Então, quem seriam esses dados à violência dentro do seu povo? Aqui a gente começa já a pensar no império romano. Daniel capítulo 7, quando fala dos romanos, diz que ele compara a um animal terrível, espantoso, e fala que esse animal devorava, fazia em pedaços e pisava o que sobejasse. Dá a impressão que o anjo já começa a mencionar esse dados à violência dentro do teu povo. Os romanos, que aparecem para cumprirem as profecias. Daniel capítulo 2, 7, 8. Capítulo 2, as pernas de ferro. Em capítulo 7, esse animal terrível espantoso. E mesmo no capítulo 8, com aquele chifre que ali aparece. Ou seja, mais cairão. Não seria algo imediatamente. No verso 15, continua, o rei do norte, que nesse período era Antílcoo III, virá, levantará baluartes, tomará cidades fortificadas, os braços do sul, ou seja, a região do Egito, não poderá resistir. Nem o seu povo escolhido. Quem era o povo escolhido? Israel. Nem Israel, pois não haverá força para resistir. Isso aconteceu no ano 191, 190 a.C. Roma vende-se Antílcoo III, toma o território Seleucida. Antílcoo III aceita os termos da rendição, inclusive que seu filho Antílcoo Epifânio pague tributo a Roma. Ali Roma começa a querer a dominar. E, na verdade, o povo de Israel também não tem força para lutar contra Roma, muito menos contra os outros exércitos. Vocês vão perceber que o Império Romano dominou ali o território de Israel, o povo de Daniel, percebe, inclusive, que eles chegaram a matar a Jesus Cristo. Na época de Jesus, quem dominava ali eram os romanos. Então, as profecias nos ajudam a nos situarmos no templo. Quando a gente olha, nós temos o primeiro império, ou melhor, o primeiro império de Daniel 11. Daniel 11, verso 2, falando sobre Medo-Pérsia. Depois aparece um outro império, que é a Grécia, que acabamos de estudar, que vai de Daniel 11, 3 a 15. Mas, nós temos um próximo império. A profecia é a história escrita antecipadamente. E nós vimos aqui que esse próximo império seria Roma, Roma pagã. E ela já começa a ser introduzida no capítulo 15, representada em Daniel 2, pelas pernas de ferro, representada em Daniel 7, por um animal terrível, espantoso, e simbolizada por um chifre em Daniel capítulo 8. E aqui, em Daniel capítulo 11, nós vamos ver Roma pagã, dos versos 16 ao verso 20. Existem diferentes interpretações para esse período, mas, para mim, me parece que essa interpretação seria a mais lógica, continuando a linha profética traçada pelas profecias de Daniel. O verso 16 diz assim, O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Ou seja, quando você olha em outras versões bíblicas, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje diz assim, O inimigo, rei do norte, fará tudo o que quiser com os soldados egípcios, o rei do sul. Não haverá ninguém que resista. Ele invadirá a terra prometida, Israel, e conquistará, a conquistará completamente. Se você vai para outra versão, nova versão internacional, diz assim, o invasor, o rei do norte, fará o que bem entender. Ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica, Israel, e terá poder para destruí-la. Esse é Daniel, capítulo 11, verso 16, com a entrada agora de Roma. Eu poderia até parafrasear, dizer assim, Roma fará o que quiser com os egípcios, não haverá ninguém que resista. Roma invadirá Israel e a conquistará completamente. Na verdade, em 22 de junho de 168 a.C., os romanos venceram a monarquia macedônica na Batalha de Pidna. E a gente considera essa data como a data que marca a introdução do Império Romano. O verso 17, continuando a história, agora nós vamos chegar até o ano 51 a.C. e vocês se lembram que Romano Pagã vai do ano 168 a.C. até o ano 476 a.C. Diz assim o verso 17, virá com o poder de todo o seu reino, esse é o rei do norte, e fará uma aliança com o rei do sul, ou seja, com a parte egípcia. Ele, o rei do sul, lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso, e em nada o ajudará. O que aconteceu nesse período? Colocando aqui os personagens, diz assim, Roma virá com o poder de todo o seu reino, e fará uma aliança com o rei do sul, que nessa época era Ptolomeu, décimo primeiro, Auletes, que morreu em 51. E esse Ptolomeu, lhe dará uma filha em casamento, a filha era Cleópatra, a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso, e nada o ajudará. Na verdade, o rei do sul, através de um artifício, tentando fazer um tratado, ele queria entregar a sua filha Cleópatra, para fazer um tratado de paz com Roma, e com isso continuar dominando o Egito, continuar tendo seu domínio ali na parte sul. Nós vemos então agora, que esses versos retratam o famoso líder romano, como rei do norte, Júlio César, em seu envolvimento com a jovem rainha Cleópatra do Egito, e sua posterior exploração de áreas fronteriças, as terras do mar. É impressionante como o anjo sabia, ele diz assim, depois, agora eu vou preencher aí, porque na Bíblia não está esse Júlio César aí, mas depois se voltará para as terras do mar. Depois quem? Júlio César, se voltará para as terras do mar, e tomará muitas, mas um príncipe, esse príncipe foi Cássio Longinus, fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair esse opróbrio sobre aquele. Júlio César, foi um ditador sanguinário, ele dizia com orgulho que havia matado 430 mil germanos em um só dia. Talvez tivesse alguém exagero, mas ele era sanguinário. E nós temos aqui a pessoa que faria cessar em seu próprio Cássio Longinus. Ele foi assassinado. Verso 19 diz assim, então voltará para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá, não será achado. Ele foi assassinado no ano 44 antes de Cristo. O anjo disse, tropeçará e cairá, e não será achado. E isso realmente foi o que aconteceu com ele. Continuando o verso 20. Levantar-se-á depois dele, em lugar dele, ou seja, do Júlio César, um outro, seria o César Augusto, que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Claro, a terra mais gloriosa do reino para Daniel teria que ser a terra de Israel. Mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Aqui nós temos aqui uma pintura do que teria sido César Augusto. Júlio César foi sucedido por César Augusto, fundador do Império Romano. Ele se tornou imperador. E interessante que, em função disso, todos os imperadores que vieram depois dele foram conhecidos como Augusto, e também chamados por Césares. No verso 20, então, a gente pode dizer assim que se cumpriu a risca. Inclusive, a parte final, onde diz que em poucos dias seria destruído, e sem ira nem batalha, porque César Augusto morreu em paz, no ano 14 d.C. O anjo contou, inclusive, esse detalhe, que esse líder romano, ele não morreria em batalha, mas morreria em paz. Isso sem ira nem batalha. Detalhes de Daniel, capítulo 11, verso 20. Nós vemos, então, que as profecias de Daniel nos ajudam a nos situarmos no tempo. Daniel 11, verso 2, fala da Medo-Pérsia. Daniel 11, 3 a 15, falando da Grécia. E temos agora Daniel, dos versos, Daniel 11, dos versos 16 a 20, referindo-se a Roma pagã. Profecia é história escrita antecipadamente. E aí, Obrigado.